Vamos agora para a cidade mais alemã do Brasil, porque começa hoje em Pomerode a 10ª edição da Osterfest. E a Jamile, que não é boba nem nada, já está lá em Pomerode para aproveitar o que a cidade tem a oferecer. Não é isso, Jamile? Muito bom dia, boa quinta-feira. E olha que decoração. Mostra aí pra gente, Jamile. Pois é, bom dia, Henrique. Bom dia a todos que acompanham o Santa Catarina no ar. Hoje eu tive o privilégio de ser uma das primeiras a conhecer o cenário dessa festa tão linda. A festa de Páscoa de Pomerode, a Osterfest, que chega à sua 10ª edição. A abertura dos portões aqui vai ser às 10 horas da manhã, mas é claro que a gente vai adiantar pra vocês um pouquinho do que vai poder ser encontrado por aqui, né? Está quase tudo pronto e lá no fundo a gente tem então a famosa Osterbaum de Pomerode, que é a árvore de Páscoa, a maior árvore de Páscoa do mundo esse ano, com mais de 100 mil casquinhas de ovos naturais. E é claro que além disso tem uma série de outras atrações. É por isso que eu vou conversar agora com uma das organizadoras do evento, a Rejane Koch, tem mais informações pra gente. Além dessa árvore, que é realmente um cartão postal, que outras atrações o público vai encontrar aqui? Bom dia. Bom dia. Bem, tem várias atrações, né? É bom frisar também que o evento começa às 10 da manhã e vai até às 20 horas. É de quintas a domingos sempre e tem oficinas de casquinha, tem contação de histórias aos finais de semana, tem competições típicas, tem grupos folclóricos, várias coisas as pessoas podem... gastronomia, uma vasta gastronomia, vocês podem encontrar aqui a toca do coelho. Então o coelho vai estar lá, vai ter coisas pra muitas crianças e também pros adultos. Era isso que eu ia te dizer, né? Vocês se preocupam em fazer um evento pra família inteira. Tem atrações pros pequenos, mas também pra adultos, opções de compras, as pessoas podem levar peças de decoração pra casa? Sim, um dos pontos fortes também aqui do evento é o artesanato, né? É um artesanato de qualidade, é feito à mão, temos peças em madeira, tem ovos de todos os tipos, né? Desde crochê de madeira, ovos de galinha, ganscodorna, enfim, tem uma variedade muito grande. E a gente sempre fala que é uma festa pros adultos virem brincar com as crianças. Então é um resgate da tradição, é fazer com que eles brinquem, se entrozem dentro da Páscoa, do tema da Páscoa. E essa árvore de Páscoa, a Osterbaum, ela é típica da cultura alemã? Bom, ela foi implantada lá na Alemanha, né? Existe o evento há 10 anos, então ela foi implantada a grande árvore desde 2012. Então ficou um marco do evento e faz parte lá, um resgate da tradição da Alemanha, que a gente trouxe pra cá pra enfeitar, né? Pra deixar a Páscoa mais bonita ainda em Pomerode. No ano passado, credenciada pelo Guinness Book como a maior Osterbaum do mundo. Sim, ano passado a gente conquistou o recorde, né? No Guinness. E esse ano a gente continua com ele. Ninguém ainda foi atrás e tentou bater o nosso recorde. A gente só colocou mais casquinhas esse ano e é importante dizer que a gente tem uma preocupação também da comunidade sempre estar presente no evento. Então foram casquinhas feitas por crianças no tronco. Então ela foi complementada, essas 20 mil a mais, com casquinhas pintadas por crianças da cidade. Juliane, muito obrigada pelas informações e pra você que nos acompanha em qualquer lugar de Santa Catarina, fica o convite pra você conhecer essa festa em Pomerode. É fácil de chegar, fica no centro da cidade, no Centro Cultural. E lembrando, o horário é sempre das 10 da manhã até as 8 horas da noite, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí